Estamos aqui em Salvador, no evento Top Model, Dilson Stein New Models. E aqui, várias pessoas, vários candidatos, quem sabe é o sonho de ser modelo. E entre eles está o Igor. Igor, que saiu de feira de Santana, está aqui também sonhando em ser um modelo profissional. E aí, como é encarar essa nova fase na sua vida? Cara, primeiro eu quero agradecer a você pela oportunidade de estar fazendo essa entrevista. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui participando desse evento do Dilson, que é um cara grandioso, excepcional. Você pode ver aí que você gravou, é uma mega estrutura, a gente é bem acolhido aqui. E eu me sinto muito honrado de estar fazendo parte dessa família maravilhosa que é a Dilson Stein. E sua mãe sempre ali por trás dos bastidores incentivando, né? Sim, sim. Ela que me ajuda, ela sempre me ajuda, me apoia. Sempre quando eu imponho algumas minhas metas e meus sonhos, ela sempre é o meu combustível. Ela me impulsiona. Beleza. Então vamos conversar com ela, a Cláudia. Essa pessoa maravilhosa que está aqui. Como é ser mãe de um top model? Futuro, né? Quem sabe? Ele tem tudo para ser. Verdade. É prazeroso, né? É prazeroso, é muita emoção. A gente acaba se envolvendo também com todo esse processo. E é gratificante, né? Participar, como eu sempre falo pra ele, que participar, competir é muito importante. Já é uma vitória só em estar aqui nesse evento, né? Grandioso, como ele mesmo falou. É uma agência bem conceituada, né? No Brasil. E tamo junto, tamo aí, né? Qual é o resultado? É, espero que dê certo. Em nome de Jesus. E que eu possa, no futuro, chegar e dizer, olha aí, fiz uma entrevista com esse cara. Ele é o cara. Eu que agradeço. Satisfação imensa. Tá podendo, tinha esse meio fazendo essa entrevista aqui, nesse evento grandioso. Sucesso. Obrigado.